Oi gente, vamos falar hoje sobre a participação do ex-juiz Sérgio Moro, atualmente ministro da justiça, não é? No Roda Viva e vamos fazer uma análise disso porque é nosso ofício aqui no canal, mesmo que seja uma figura muitas vezes indigesta, não é? Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Eu fiz anotações aqui, né? Vou seguir minhas anotações, eu quero começar elogiando algumas pessoas, eu acho que, para minha surpresa, a condução da Vera Magalhães foi boa, acho que ela foi dura onde precisava ser, esclareceu coisas, estabeleceu que certas coisas são crimes, quando o Moro não quis deixar isso claro, então fez uma condução que eu acho que foi equilibrada. A melhor entrevistadora, na minha opinião, foi a Malu Gaspar, da revista Piauí, e o Leandro Konder, da Folha de São Paulo, também foi bem. Eu não gostei da Andresa, acho que fez perguntas não muito boas. O Alan Gripe, do Globo, eu fiquei assim, teve momentos até meio constrangedores, perguntas meio tolas dele, não gostei. E o Felipe Moura Brasil, que teve uma atuação meio apagada, que simplesmente perguntou aquilo que permitia o Moro se destacar, né? Atuou como alguém que estava tentando ajudar o Sérgio Mouro, fazendo algumas perguntas, mas para permitir o Moro mostrar outras dimensões do trabalho dele no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, foi isso aí. O programa começou logo de cara, dizendo que não submete ao entrevistado uma lista dos entrevistadores, porque teve esse boato, que isso teria acontecido, então eles já atacaram isso logo de cara. Ou se foi boato, informação, enfim, eu recebi isso no meu e-mail e não sei se é verdade ou não, mas eles atacaram isso. E logo no início, o Moro tenta pegar o mérito pela redução dos homicídios, que tem a ver com a transferência das lideranças criminosas para os presídios federais. O que o Moro não conta para as pessoas é que já existiam vários processos e vários juízes, inclusive nos estados, demandando que isso acontecesse. Essa ideia não vem do governo Bolsonaro. Muita gente defendia isso muito antes. Eu me lembro, por exemplo, do Ciro Gomes, dando entrevistas sobre isso há bastante tempo atrás. Além disso, além dos juízes, existiam também governadores defendendo isso. Então, assim, o único mérito que eles podem levantar é não ter bloqueado isso, porque não é uma coisa que o governo Bolsonaro inventou. Ele diz também que não deu importância para o vazajato, mas depois falou bastante sobre isso, meio que se contradizendo, mas enfim. O áudio sobre Lula e Temer, ele minimiza e o que ele ignora nesse momento da entrevista é que, e aí eu vou falar sobre as coisas que os repórteres não falaram, né? O Gilmar Mendes, ele queria ter acesso a todos os áudios. E ele se diz enganado e o Moro ficou aborrecido quando isso foi questionado, porque ele falou assim, ah, ele que conviva com a decisão dele lá, alguma coisa assim. Mas o que o Moro não compreendeu, ou se fez de mal entendido para poder sair de porreta, que é bem o estilo dele, é que o Gilmar Mendes, quando ele disse que foi enganado, é porque Moro selecionou o áudio mais danoso e liberou esse. E não todos os áudios relativos àquelas gravações que um exame de todos os áudios poderia levar a uma decisão diferente. Se levaria ou não, isso é uma questão diferente. A questão é que houve uma seleção do áudio para fins claramente políticos. E o Moro simplesmente quis negar isso, né? Mas eu acho até que, nesses momentos, como os entrevistadores não fizeram esses pontos que eu estou dizendo com clareza, eu acho que o Moro, até para muita gente, vai ter sido eficaz. Quando, na verdade, se você falasse assim, olha, mas o problema foi que o Gilmar Mendes não teve acesso a todos os áudios e ele achou que foi enganado porque houve essa seleção. Enfim, eu não sei que resposta o Moro daria a isso, né? Com certeza, mas algum desvio. O caso dos radares, que também foi comentado que o governo Bolsonaro era contra a suposta indústria das multas, e que houve uma suspensão do uso dos radares e muita gente morreu por causa disso, né? E aí o Moro, ele fala assim, ah, houve uma alteração por decisão judicial. Como se isso resolvesse o problema? Reparem, esse caso dos radares trata de segurança pública. Um dos trabalhos do Moro, né? Existem estudos demonstrando que os radares reduzem o índice de acidentes fatais nas estradas. Então, ele dizer que foi por decisão judicial que os radares foram reestabelecidos mostra uma fraqueza terrível do ministério dele, porque mostra que precisou a justiça ter que se envolver para poder estabelecer algo que protege a vida dos brasileiros. Porque ele não tomou a liderança nessa questão. Ele se submeteu à agenda do Jair Bolsonaro nessa questão. Fraco. Sobre o Palocci, normalmente, eu achei que os jornalistas perderam um pouco a mão, né? Falaram da delação do Palocci, de que ele soltou para interferir no processo eleitoral. Isso é verdade. Aí o Moro diz uma coisa que não ajuda ele. O Moro diz, não tinha novidade na delação do Palocci. Olha, o fato de não ter novidade na delação do Palocci é mais um indício de que o que ele fez foi por confins de interferência na eleição. Ou seja, ele solta a delação do Palocci, que não tem novidade, mas está no calendário eleitoral próximo para que tenha um uso político. e a entrevista, o processo que teria participação de Lula e Lula seria filmado e poderia usar isso politicamente, ele limitou. Ou seja, ele fez um uso político da operação. E o que ele disse de não ter novidade na delação do Palocci fortalece essa tese em vez de enfraquecer. Infelizmente, os jornalistas não fizeram esse ponto. Ele compra a tese da testemunha fraudulenta envolvendo Bolsonaro, uma situação que ainda não está clara, e ele sai defendendo o presidente e a família dele num caso que existe a possibilidade de envolvimento da família Bolsonaro. direto ou indireto, eles eram pessoas que conheciam os assassinos, eram vizinhos, iam no churrasco da família do cara. Isso significa que eles têm culpa no cartório? Não. Não necessariamente. Mas levanta a questão de qual forte é essa proximidade com milicianos. Será que não tem alguma coisa aí? Não cabe ao ministro da Justiça afastar suspeitas, ele que coordena, que tem influência sobre a polícia, dizer uma coisa dessa. Ele parece que está querendo direcionar a polícia para longe da família do presidente. Eu não estou querendo direcionar a polícia para perto da família do presidente. Eu quero que a verdade do caso seja descoberta. Seja quem for o envolvido. Ele não parece ter o mesmo desejo. Tem várias coisas que ele se atrapalha com as palavras. Tem uma hora que ele disse assim, melhorar a criminalidade. Eu quase fiquei... Eu tinha vontade de que alguém estivesse lá e perguntasse, assim, o que é melhorar a criminalidade, o juiz Sérgio Moro, ou o ministro Sérgio Moro, dar melhores armas para os criminosos, o custo para os criminosos, o que é isso? É claro que ele queria dizer melhorar os índices de criminalidade, o que significa redução desses índices. É óbvio que ele queria dizer isso, mas ele é danado de se atrapalhar com as palavras. Minha esposa, inclusive, pegou ele falando, ou foi Câmara, ou foi Câmara. Eu não vou nem comentar isso daí, mas enfim. A questão do Porta dos Fundos e o caso do secretário de Cultura. Ele se posiciona com o secretário de Cultura e diz que foi absurdo, mas eu fiquei muito chateado dos entrevistadores não terem pressionado ele no caso do Porta dos Fundos. Porque o caso do Porta dos Fundos, primeiro, que é um caso que envolve o Ministério da Justiça, que é uma questão de terrorismo, mas a segunda coisa é que colocaria ele numa saia justa. Porque se ele se posiciona como ele deve se posicionar, ele provavelmente irrita parte da base evangélica mais radical, que gostou do que aconteceu ali. Claro que é uma fatia dessa parte, não estou falando de todo mundo, mas existe um pessoal, e vocês sabem que eles são, que gostou dessa atitude criminosa. Mas se ele resolve minimizar, aí ele se machuca internacionalmente e diante de outros juízes, e diante de boa parte da comunidade com um certo grau maior de intelectualidade aqui no Brasil, que obviamente condena esse ataque frontalmente. Então, eu acho que o ataque ao Porta dos Fundos era uma avenida muito melhor para eles pressionarem, e ele não respondeu sobre isso. Eu, pelo menos, não ouvi. Eu acho que ele não respondeu. Depois ele usa aquele recurso de falar que o PT regularia a imprensa, ele repete um senso comum sobre o PT. Eu fico muito aborrecido com isso, porque isso vem de pessoas que, obviamente, não leram o programa do PT. O PT, o que ele está falando, e eu tenho várias críticas ao PT, todo mundo aqui no canal sabe que eu tenho críticas, mas eu li o programa do PT. Eu vi entrevistas de Haddad falando sobre isso. O que ele estava falando era expandir os órgãos da imprensa alternativa, como é o País, BBC News e tudo mais. Criar uma regulação que facilitasse, não censurar, mas facilitar a ampliação de existência de órgãos de imprensa internacional atuando no Brasil, para nós termos mais vozes e menos gente controlar a narrativa na mídia. Então, é uma coisa completamente diferente do que o Moro está falando. Ele mostra um conhecimento raso sobre isso em uma pessoa que não acompanhou o processo eleitoral. Enfim. Ele atua como político e fica elogiando o Paulo Guedes e a agenda econômica do Paulo Guedes, a agenda ultraliberal, isso é uma atuação bem política do Moro. Depois ele se confunde com a palavra instituição. E, embora algumas das confusões do Moro eu não quero comentar, essa eu quero comentar porque essa me incomodou de verdade. Ele chama Lava Jato de instituição. Não, Álvaro Dias queria institucionalizar a Lava Jato, mas a Lava Jato não é uma instituição, a Lava Jato é uma operação. Ainda é uma operação porque ainda está em funcionamento. Foi uma operação e é uma operação. Policial. Com atuação de promotores. É uma operação policial, jurídica, enfim. Mas não é uma instituição. E depois ele, com a palavra instituição, ele comete um outro erro, porque lembram que Rodrigo Maia e outras pessoas criticaram a pressão que ele realizava sobre o STF, sobre o Congresso. E o que é que acontece? Ele diz assim, Eu nunca vi, falei palavras pesadas contra instituições, mas se falaram palavras pesadas contra mim, olha, o Rodrigo Maia pode estar representando uma instituição. E está. Mas o Rodrigo Maia é uma pessoa, um político. Falou mal com você. Não foi representando toda a instituição, não foi falando como deputado. E o pessoal do STF que criticou você, criticou você como pessoas que estão ocupando um cargo em uma instituição, mas eles não são instituições. Percebe a diferença? Ele se confundiu, tratou pessoas como instituições. Foi um negócio muito esquisito. Enfim. Depois eles lembraram daquela coisa do Onyx e do erro. Ele repetiu. Ele continua elogiando o Onyx por ter reconhecido o erro, mas a questão não é essa. A questão é que ele não foi punido por um crime que você entende como grave, Moro. Talvez porque é um aliado, né? E aí se arrepender é suficiente. Tem outra brincadeira que ele fala assim, que talvez o problema do judiciário seja morosidade, seja morosidade. Quando bota Moro na coisa da justiça, a coisa não fica boa mesmo. É morosidade. Desculpe. Depois ele defende de novo a destruição das provas relativas ao hackeamento, né? E ele não consegue perceber, e ele faz isso de propósito, é claro que não é que ele não saiba, ele finge que não sabe, é o cinismo. Moro é muito cínico, né? Que ele não reconhece que o que ele fez ao falar que as provas devem ser destruídas, ele estava pressionando em uma direção. Isso cabe à justiça decidir, e eu sou totalmente contrário à destruição dessas provas. Mesmo elas tendo sido adquiridas de forma ilegal, elas devem ser examinadas. Até pra ver se o que foi divulgado pela imprensa é verídico, e porque, na defesa das pessoas, se isso prova que houve suspeição, isso é admitido no processo sim. O Dead Conscience, conversando comigo aqui no canal, já explicou isso. E até mesmo para processar criminalmente, existiria uma avenida pra isso. O Dead Conscience, já explicou isso nos meus vídeos com ele, então vocês podem checar meus vídeos com o Dead Conscience aqui no canal. Lembrar do caso da Secon, e aí ele fez aquela coisa que ele fica dançando, minha esposa chama isso de Somebody Love. Ele quis dizer, não, mas porque você está submetido a uma hierarquia e tudo mais, você não pode falar publicamente. E isso é muito interessante, porque o Moro, ele não pressiona o presidente, os aliados mais próximos publicamente, porque ele não quer expor as divergências pra não criar desgastes. Uma atitude eminentemente política. Mas, quando é pra aprovar a agenda dele, dos pacotes anticrimes, seja do que for, ele não tem nenhum constrangimento de pressionar o STF, o Maia, entendeu? Mostrar que sabe das coisas que estão por dentro, que têm poderes. É uma figura com rompantes autoritários também bastante perigosa e usando a tecnocracia pro autoritarismo dele. Ele usa justamente da máquina. E a conversa se finaliza falando da Vasa Jato e ele diz que nada corresponde a fraude ou algo desse tipo. ali está provado de forma absolutamente clara que ele foi ele orientou a promotoria o que é ilegal e que ele tentou lucrar e usou politicamente a operação. Inclusive dispôs de dinheiro público para propaganda e tudo mais concordando com Deltan em relação a isso. quer dizer as mensagens provam sim uma atitude irregular. Elas dificilmente vão dar em alguma coisa porque como foram obtidas através de um crime o DED Consenso já explicou que elas poderiam ser utilizadas mas é um entendimento ainda muito minoritário e é muito difícil fazer isso no sistema jurídico brasileiro ainda mais com as pessoas que estão no poder. Mas o fato de eles estarem no poder e deles escaparem de punição não torna o que eles fizeram legal não torna o que eles fizeram ético. É muito importante ter clareza de que não é porque uma pessoa não foi punida que ela é inocente. Enfim era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo eu peço que você se inscreva dê um like e compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Só para comentar essa última frase minha é importante ter essa clareza de que às vezes você tem provas definitivas como é o caso mas por uma questão da justiça e da forma como as provas foram obtidas você acaba não podendo usar mas isso não muda os fatos e não deve mudar o julgamento que a gente tem das pessoas mesmo que eles possam não ter o mesmo julgamento duro feito pela justiça. Enfim se você gosta do que eu faço aqui no canal se inscreva dê um like compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal tchau tchau gente e até o próximo vídeo tchau 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 tchau